Olá amigos, tudo bem com vocês? Cláudia Fontenelle aqui. O vídeo de hoje, gente, eu vim trazer para vocês duas dicas bem legais, que é duas dicas de como vocês ganhar um dinheiro em uma renda extra aí com o YouTube, gente. Isso mesmo, com o YouTube que tem dado essa oportunidade aí de você estar ganhando também o seu dinheiro, tá bom? Com a monetização e também nos comentários fixos, tá bom? Então, eu vou falar para vocês aí no vídeo. Então, vem comigo. Não esqueça, deixe seu like para ajudar o nosso canal, tá bom? Vê lá as playlists que eu estou gravando aí de dicas de como trabalhar na internet e renda extra, tá bom? Beijo para vocês. Vem comigo! Vou dar duas dicas de como vocês vão ganhar dinheiro usando aí o YouTube. Você que tem o seu canal no YouTube aí, preste bastante atenção, tá bom? Não esqueça, deixe seu like para ajudar o nosso canal, tá bom, gente? Então, vamos lá. A primeira dica é, vocês vão criar um canal no YouTube. Nós sabemos que você chegando a mil inscritos e tendo oito horas de visualizações no seu canal do YouTube, o YouTube, ele libera para você a monetização a qual vocês podem ganhar, né? Ganhar um dinheiro com anúncios que serão colocados no seu vídeo e o YouTube vai pagar para você. E aí você pode também estar resgatando esse dinheiro que você recebe do YouTube. Você precisa de uma plataforma porque você vai ganhar em dólares, né? Aí você precisa fazer a transferência de dólares para o real. E eu indico para vocês que é o que eu uso, que é o banco remessa online. Eu vou deixar nos comentários fixos desse vídeo o vídeo para vocês verem, conhecer essa nova plataforma de você poder fazer transferência de dólares para o real com uma taxa, a menor taxa, tá bom, gente? Porque tem outros bancos que cobram um absurdo, mas essa remessa online, ela tem uma taxa, a melhor taxa que tem de fazer a transferência de dólares para o real, tá bom, gente? Então, vou deixar aqui o link do vídeo para vocês assistirem e conhecerem essa nova plataforma, tá bom? Então, você criando o vídeo, a partir de já mil inscritos, oito horas de visualizações, o YouTube já libera para você essa ferramenta, que é a receita dos seus vídeos, tá bom? E a segunda dica é, vocês podem aproveitar, gente, olha, esse comentário fixo dos vídeos, né? Os comentários fixos do vídeo agora o YouTube já liberou, né? Para quem tem canal no YouTube, você pode deixar um comentário, né? E você, como proprietário do canal do YouTube, pode fixar este comentário, né? Porque aí muitas pessoas vão comentando e vão sempre ficando abaixo desse primeiro comentário aqui. Aí, o que você pode fazer? Você pode colocar links, né? Links de plataforma. O link que eu indico para vocês, que é da Hotmart e a Monetize, né? Eu já gravei até um vídeo falando sobre a Hotmart e a Monetize. Abaixa você aí no meu canal e na playlist, procurar lá, né? Sobre a Monetize e também lá todos os vídeos que eu já gravei, tá bom? Então, essas duas plataformas, elas oferecem cursos online, né? Cursos online. E você pode se afiliar a esse produto. Você colocando aqui o seu link de afiliado, alguma pessoa comprando através do seu link, você vai ganhar uma comissão, tá bom? Também eu vou deixar aqui nos comentários fixos desse vídeo, os dois links da Hotmart, como vocês estão vendo aqui, da Hotmart e também da Monetize, para você fazer o seu cadastro, também se afiliar a qualquer produto. Tem muitos produtos, gente, né? Tem muitos produtos que você pode se afiliar, que são produtos digitais. E aí você se afilia, pegue o seu link. Aconselho vocês a modificar um pouquinho, né? Para colocar o nome, para não ficar... Porque às vezes, quando você recebe lá o link, ele recebe com números, né? Para não ficar tão feio, você precisa colocar lá no BitLink e colocar o nome lá específico do curso que você está divulgando, tá bom, gente? Então, essas duas dicas que eu quero deixar aqui para vocês, essas duas formas para vocês ganhar dinheiro no YouTube, gente, com visualizações e também usando aí o comentário fixo dos vídeos, colocando links de produtos digitais para você se afiliar. Gente, esse vídeo, um e-book grátis, ensinando você a trabalhar, trabalhar na digital, né? Trabalhar na internet de forma simples, tá bom? Eu vou deixar aqui nos comentários fixos desse vídeo. Não esqueça, deixe seu like para ajudar o nosso canal. Dúvida, deixe nos comentários, tá bom? Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!